Eita gelé, eita gelé Dança gatinho, dança Quando estou sozinho, mesmo sem querer Só penso em você Eita gelé Entro no Facebook, fico no seu álbum E vou admirando você Dança gatinho, dança Todo esse sentimento nem parece amor virtual Eita gelé Do que que você só me aparece Por favor, me dê um sinal Oh, 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 oh Ele é meu S&M e a gente se fala Mas não posso te tocar Dança gatinho, dança Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilhe o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo